2ª Carta aos Coríntios, capítulo 8 Irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições por que têm passado. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda. E com toda boa vontade, pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus da Judéia, e eles insistiram nisso e fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro, eles deram a si mesmos ao Senhor e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. De modo que pedimos a Tito, que começou a recolher essas ofertas, que continuasse e ajudasse vocês a completarem esse serviço especial de amor. Vocês mostram que em tudo são mais ricos do que os outros. Na fé, na palavra, no conhecimento, na vontade de ajudar os outros e no nosso amor por vocês. E nesse novo serviço de amor, queremos também que façam mais do que os outros. Não estou querendo mandar em vocês. O que eu estou querendo é que conheçam o entusiasmo com que as igrejas da Macedônia deram ofertas, para que assim vocês vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não. Porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas, por amor a vocês, ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Minha opinião sobre o assunto é esta. É melhor para vocês que terminem agora o que começaram no ano passado. Vocês foram os primeiros não somente a ajudar, mas também a querer ajudar. Portanto, continuem e completem o trabalho. Façam isso com o mesmo entusiasmo que tiveram no princípio, dando de acordo com o que têm. Porque, se alguém quer dar, Deus aceita a oferta conforme o que a pessoa tem. Deus não pede o que a pessoa não tem. Não estou querendo aliviar os outros e pôr um peso sobre vocês. Já que agora vocês têm bastante, é justo que ajudem aqueles que estão necessitados. Em alguma outra ocasião, se vocês precisarem, e eles tiverem bastante, aí eles poderão ajudá-los. Assim, todos são tratados com igualdade. Como dizem as escrituras sagradas, Ao que muito pegou, nada sobrou. Ao que pouco pegou, nada faltou. Agradecemos muito a Deus, porque pôs no coração de Tito o mesmo desejo que nós temos de ajudar vocês. Ele aceitou o nosso pedido, e como quer ajudá-los, resolveu ir com toda boa vontade encontrar-se com vocês. Junto com ele, estamos enviando o irmão, que é muito respeitado em todas as igrejas, pelo seu trabalho de anunciar o Evangelho. Além disso, esse irmão foi escolhido e indicado pelas igrejas para viajar conosco, a fim de nos ajudar nesse serviço de amor que fazemos para a glória do Senhor, e também para mostrar que, de fato, queremos ajudar. Queremos evitar, assim, que outros nos critiquem por causa da maneira pela qual estamos recolhendo essa grande oferta. A nossa vontade é fazer aquilo que tanto o Senhor como as pessoas acham certo. Com eles, estamos enviando outro irmão nosso. Muitas vezes o pusemos à prova, e assim sabemos que ele está sempre pronto para ajudar. E agora que ele tem tanta confiança em vocês, está com muito mais vontade ainda de auxiliar. A respeito de Tito, afirmo que ele é meu companheiro de trabalho na ajuda que dou a vocês. E quanto aos outros irmãos que vão com ele, são representantes das igrejas e trazem glória para Cristo. Por isso, para que as outras igrejas fiquem sabendo, mostrem a esses irmãos que vocês os amam e que nós temos razão de elogiar vocês. Música 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 Legenda Adriana Zanotto